Salve amigos do Portal, eu sou o Leão, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, tá bom? Tô aqui ó, descendo aqui a... o meu bairro aqui né, tá louco? Vou pegar aqui a BR aqui embaixo já e vou... Tô indo pra Colombo gente, vamos fazer aí o garimpo desse fim de semana Fazer aquele... aquela procuradinha básica ali né E... coisas que remete aí aos anos 80 Pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá bom? É... Hoje acompanhado aqui de um cara que vocês conhecem muito Ele acordou cedo hoje, o pessoal falou que ele dorme demais E hoje ele acordou cedo aí, daqui a pouco eu mostro ele aqui, pera aí Que de hoje estou aí com a mão só E eu tenho que ver se a minha placa, ó, tá batendo o negócio aqui Quer ver se a minha placa não sai voando aqui no meio dessa pista Que eu não reapertei ela Vamos lá aqui ó, ó, tá firmando a bichona aqui em cima Nosso outdoor Aí o cara aí ó Fala, bom dia Portalzinho Ô Leon, que bom que você me chamou cara Ô Fião, você sabe que aqui é nóis, são parceria né Falei pra você que você tinha que ir comigo, mas você ia acordado né cara Não adianta aí, o pessoal até falou no vídeo lá O pessoal comentaram aí demais aí Que você, se for pra você dormir, melhor você dormir na sua casa né E... Apesar que você não tem casa, você mora aqui nessa elba né cara E daí, animadão aí pra... pra comprar alguma coisa? Olha, eu tava pensando em comprar uma roupinha nova pra mim cara É... Eu não quis comentar nada não Ô... Ô Portalzinho Mas essa tua roupa aí não tá muito certa não meu patrão Aqui ó Você tá... Eu nem sei o que que é isso que você tá vestido aí cara Parece aí um... Uma calça rosa Uma brusa meio rosa E... Cara, você tá tudo esculachadão velho William, vai começar a me magoar Cara, não, não, não tô magoando Eu só tô falando que você tá todo relaxadão Parece que você tá... Que você acabou de acordar Ah, quer dizer, você acabou de acordar né O Portalzinho, vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente encontra hoje pra você alguma roupinha lá na feira Beleza? É, mas eu escolho Não, você pode escolher Nem esquenta É nóis Hoje vai dar aí um dia lindo Vamos que... Não, 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 não... Eu preciso escolher Tchau, tchau. 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 Ele tá funcionando ele? Tá funcionando, testei o pendrive dele, até tava com o meu pendrive ali Aham Pendrive? Aqui ó Ah, ele é dos novos, né? É Beleza, deixa eu te dar pra ver aí Uma foice Cinco horas e cinquenta e três minutinhos Cinco e cinquenta e três, faltam seis minutos Pra as seis Isso aí Olha o seu Guilherme aí Fala Marcelão Firme na pegada aí? Firme na pegada Isso aí, cowboy O cenário tá cheio Os carrinhos É, desvaziar um pouco hoje, né? Não, não, não O que é isso aqui? É uma BMW BMW, bonitinho Show Quanto? Essa tá quinze Quinze Royals Vamos ver Tem ela, tem a do Batman Do filme, uma delineada antiga Comprei ali do Meu Deus Mas eu fiquei esperando a vacina de tétano, cara Ele tinha que vender esse aqui com a vacina de tétano Mas não, nada Mas ele fez o vale da vacina Não, descontou o cincão pelo menos Valeu Uma pia aqui dos Piona de ouro aqui, ó Show de bola, cara Essa aí é aquelas mansão que o Eike Batista tem Põe Marcão Né, Marcão? É Aí, ó Coisa linda Opa E aí, tudo bom? Comprofia, leva uma máscara de presente Ó, que maravilha Ele vai pegar só até a onda X, entendeu? Entendi Ele não vai pegar os 100 Ele não vai de 88 a 108, que nem a nossa, né? Não, não, não O Japão acho que é um pouco menos, né? Os dois são? Os dois Quanto o senhor quer nos dois? Só pra me deixar no canto lá de bonito Cara, eu assim, vou ser sincero pra você Eu não sei um valor assim Entendi Mas eu acho que teria que ser no mínimo Um cinquentão cada um Eu acho Porque menos daí eu já vou entrar no prejuízo Mas eu peguei de um japonês mesmo De um japonês? Aham Mas é bacana, né? Não, bacana Funciona? CCE CCE azão funciona? Tudo, tudo foi sabido Tudo Quanto vale? Hã? Quanto vale? Ah, 140 é Só aqui que tá quebradinho Só Mas eu tenho outra tampa Aham Não, pra você pegar não Não Só aí, pessoal Amanhecendo o dia Ferona tá amanhecendo aí Eu tô aqui no pátio do meio O... O Gêmo falou Eu tô com a carreta lá Tá com a 143 aqui, ó Aí, ó Que bacana, né? Carretona Deixa eu ver Vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito corpo de Benito Mas por que que um tem dois buracos aqui? Será? Rapaz Nossa senhora Sério que é pesado isso mesmo, homem? Rapaz Esse aqui Esse aqui acho que tá certo, né? É doidedo lá Um aqui, ó Acho que é isso É, pode ser Quanto que é cada um? Cara Eu tô fazendo tudo isso aí Por cento e cinquenta Olha só Aí, barato, né? Esse aqui tem marca, viu? É carinho Sim Cara de Santa Catarina Que faz O que que é esse material? Uma é de madeira Aham Muito antiga Deve ser essa aqui Diferente Aham Nossa senhora, cara Que trem pesado A outra é mistura, né? Sei lá Que que é isso, né? Estranho Isso aqui, homem Lindo, né? Fazer uma decoração Aham A minha mão Vorzug Mas no que será que tava isso? Alguma máquina? Será? Muito bonito É um leão, né? É, lindo É lindo Essas duas Se eu não vender Eu vou fazer uma decoração Quanto que é da um? Olha o par Um parzinho por cento e trinta Olha só Cento e trinta O que será que significa isso, né? Pesado Linta Então É ferro Legal mesmo Pra achar outro desse demora É Então é Que louco, né? Decoração mesmo Show de bola Ele liga tudo Aham A caixa dele que tá feia A caixa que tá mais destruidona O maquinário, ele liga Aham Quanto cada gaiola dessa? É duas? É Cento e cinquenta É É É o duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta as duas Aham Isso aí Sim Pessoal que tem aviário Essas coisas tudo, né? Show É É Isso aí Vamos que vamos Olha o montinho pro garotão ali, ó Barata Tudo bom, filho? Tudo bom Aí o senhor O bichinho aqui tá bem doido Quanto canequinho, ó Trinta Minhãozinho Tudo bom O senhor vem Olha lá Olha lá Comendo pizza ainda Meu Deus do céu Mas o que que tem? A vida aqui Ela é como ela é É ou não é? Como que é teu nome mesmo? Meu nome é Neuza Não, muito obrigado Bom apetite A Neguinha A Neguinha Aí, ó Isso aí Você assiste nós lá, então? Peraí Vai lá Deixa ela se recompor Esse leão chega de surpresa, cara Aí, tudo bom? Bom, Alessandro Como que é teu nome? Alessandro Alessandro, aí Alessandro Show Isso aí Acompanha lá direto? Acompanhamos lá direto Isso aí De onde que vocês vêm? Do Barreirinha Do Barreirinha É, olha só Eu acompanho você lá É Que legal Obrigado De coração Muito bonito o trabalho que você faz É, estamos aí divulgando Ajudando o pessoal aí, né? E mostrando pra Curitiba Tem muita gente de Curitiba Que nem conhece aqui, né? Exatamente Muita gente daqui do lado, né? Outro dia Outro dia um rapaz Que mora aqui, ó Dentro do Guaraituba Aqui, ele veio E falou que nunca tinha vindo Depois que ele viu no vídeo Ele se encorajou A vir ver, sabe? Bacana, né? Mas é, ó É o show de bola, viu? Mas, é? Eu adoro o portalzinho Cadê o vagabundo? Tá dormindo aquele Sem vergonha Sem vergonha Não Não E você vai ver no vídeo hoje Ele veio acordadão Conversando comigo Aí depois pacotou É, pacotou Mas é Isso aí, gente Obrigado vocês acompanhar nós lá Tamo junto, tá? Boas vendas Falou É, ontem nós se encontramos lá No Osternak, né? Ontem nos encontramos lá Isso aí Ah, fui lá dar uma filmadinha Vai sair nessa semana Um videão aí Ah, que beleza aí Vou ver a quantidade de vídeo aí Mas lá pra quinta-feira Sai daí Já sai Ah, já consegui Vídeão do Osternak Isso aí O rapaz falou que eles Talvez vai mudar de lá, né? É, vai mudar Pouco pra cima É, mas estando perto O pessoal acha, né? É, o pessoal já acha Que beleza Soi, Dersel Boas vendas, meu irmão Valeu, obrigada Tamo junto O Leandro tá aí, né, Leandro? Só separando aí os Abrindo a lojinha devagarzinho Ah, abrindo Tudo bom, Dersel? Bom dia Aí, ó Os corintianos de plantão aí Cadê os corintianos, né? Isso aí, rapaz Bastante brinquedinho, Dersel E daí, meu querido? Firme forte? Com sossegada Uma coisa que eu já não te vi Umas 30 vezes de madrugada Você até furou meus olhos Já na madrugada, né? Uma vez de um rádio Que tava enterrado No meio do ataque Tá, mas... Mas e a vacina, cara? Eu quero a vacina contra a tétina Acabamos nós aplicamos Como é que é? A onda que vai a vacina Não, 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 não Lá não, cara Dói muito Já chega o leão desse homem aqui Que tá sem rabo Cadê o... O rabo do leão Cara, como é que você me vem Com o leão sem rabo? Vamos ter que pôr um rabo Pra ele aí daqui a pouco Você que gosta Fala se os homens não é raiz Ó a chavona de fenda aí Trabalhando Você tá louco Isso aí, cara E esse, o que que é? Será que é? Que fantasia que é? Rapaz, esse aí é o... Esse aí é... Esse aí é esses manos aí Que fica aí na... Ontem, cara Eu tava no... Lá no contorno Eu saí do Osternak Peguei a pista lá Pra ir lá no Garajota lá, né? Até eu tava falando por Dersel Aí tinha um maluco, cara Empinando na BR-116 No meio dos caminhões Empinava e descia Empinava e descia Eu falei, cara Eu pilotei moto Minha vida inteira Nunca fiz essas palhaçadas E... Na BR os caras Deitavam na moto É, olha Cuidado deitar no rabo Cuidado Cuidado Mas é, cara Eles... Eles fazem aviãozinho, né? E daí espaço na frente Não, mas aqueles caras Que deitam na moto ainda É porque não tem muita potência Aí tem que cortar o vento, tá ligado? Certo, tá Né? O mais engraçado é que eles... Entram na tua frente É, isso que é dor Quer ter razão É, complicado Ô, cara Você tá me pedindo casamento, velho? Eu já sou casado, cara Não, não é aliança Não, só falta você agachar Fazer aquela... Ah, põe aqui então, mano Deixa aí, deixa Não, mas é ali a pouco É um palitão Eu quero aplicar uma injeção De um cachorro Ô, louco, cara Botou o palitão Olha, eu achei que eu ia Vou ao Santos Pulmão Pelo amor de Deus Passei, cara Vai pedir quanto? É um apontador Pra pessoa chica Eu pensei que o senhor Me tava pedindo casamento Mas eu tô casado, cara Chegou com a caixinha Toda cheia Toda... Todo panguana Com o coraçãozão No zóio, cara É dia dos namorados É, é dia dos namorados Isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau